Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom gente, vou estar ensinando esse Dzinho aqui pra vocês de uma maneira muito simples, prática e rápida, gente. Não é difícil de fazer esse D, o Andraki do Broke Heaven é super simples, super prático e rápido. Então, vamos começar sem muita enrolação, vamos fazer esse D que tá sensacional. Então, vamos começar, gente, sem muita enrolação, olha que Dzinho lindo, ele é roxo, gente. Eu vi que tinha muita gente pedindo o D roxo aqui no canal, então decidi trazer, né, porque como tinha muita gente pedindo, então eu falei, então tá bom, eu vou trazer. Então, eu espero que você que esteja assistindo agora seja uma das pessoas que estavam me pedindo, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação e também aproveita e compartilha esse vídeo pra aquela sua amiga ou seu amigo também, porque tem vídeo de D masculino e também tem gente que gosta de usar os dois tipos de Ds, né? Compartilha pra eles, gente, já de indireta pra eles andarem um pouquinho mais arrumados, né? Então, já manda de indireta pra, tipo, você tá andando um pouquinho desleixado, vamos dar um pouquinho melhor, por favor. Já manda esse vídeo, assim, tipo, de indireta. A gente vai começar, então, com a roupinha transparente. Como eu sempre falo pra vocês, pessoal, não precisa vocês começarem do zero, assim como eu estou começando, tá bom? Eu estou começando do zero pra ensinar passo a passo pra vocês, mas vocês não precisam começar do zero. Agora, outra coisa, eu vou fazer sorteio de robôs quando a gente bater 300 mil inscritos. É muito importante vocês também estarem mandando os seus amigos, seus parentes, todo mundo pra estar se inscrevendo, tá bom? Transparente. Não, pera. Transparente. Gente, eu não sei escrever mais transparente, é sério isso que eu não sei escrever? Calma. Pronto, finalmente. Aí ela vai ficar sem roupa nenhuma. Depois você vai escrever... E aí, ó, já no comecinho aqui, ó, já vai aparecer a blusinha que a gente vai estar usando, tá? Na verdade, os itens são muito fáceis de encontrar. Não vai ter segredo nenhum, tá? Na hora de vocês procurarem aí. Face. Você vai vir aqui e vai pesquisar. Fada. Face. Ok. E aí, você coloca os cílios que você achar que fica melhor na boneca. Sinceramente, eu achava que esse ficava melhor, mas eu tô gostando desse, gente. Não sei, eu gostei, eu gostei desses cílios. Não sei porquê. Fui com a cara desses cílios, né? Tipo isso. Fui com a cara dos cílios. Ok. Próximo. Agora, a gente vai estar colocando o piercing. A gente vem aqui e pesquisa. E... Eu acho que é assim, né, gente? E aí, a gente vai descer um pouquinho e vai atrás do piercing que fica na boca e na sobrancelha. Ele fica um pouquinho aqui mais pra baixo, gente. Só procurar aqui. Nossa, peraí. Deixa eu ver se eu... Porque às vezes eu passo despercebido, né? Hum. É bem comum isso. Mas cadê, gente? Eu não tô achando. Deixa eu ver se é mais pra baixo aqui. Não sei se é esse. Não, não é esse. É outro. Gente, eu não tô vendo. Vocês tão vendo? Não tô vendo. Cadê? Meu Deus, galera. Eu não tô vendo. Juro pra vocês. Não tô achando. Real mesmo. Gente, achei. Achei o piercing. Tava aqui, ó. Tá aqui. Achei. Pensei que eu não ia encontrar, mas eu encontrei. Agora, a gente vai pesquisar o óculos. Que é W2K Blink. Eu já até decorei, gente. Porque eu tô sempre usando esse óculos. Eu acho ele muito bonito. Muito bonito mesmo. Então, após pesquisar o óculos, a gente vai pesquisar o cabelo. Que é um cabelo curtinho, tá? E aí você coloca... Estra... Não. Estra... Estra... Gente, não liguem porque eu sou muito ruim de inglês. Muito ruim mesmo. Só anotem porque realmente é um nome muito grande, mas ele vai aparecer logo aqui no começo. Nem tem enrolação, nem nada do tipo, tá? Pode usar esse meio rosinha, que também fica legal. Pode usar de outras cores. Tem várias cores aqui, várias. Mas eu vou estar usando esse daqui mesmo, tá? Agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e vai colocar chatting. Então, a gente vem aqui em cabeça e escreve. Eu acho que é assim. Calma. É assim. And bunch. Tem. A gente pega essa daqui. Aí aqui mesmo, a gente já pesquisa you. Já coloca o youzinho aqui. Já tá criando forma. Agora a gente vem aqui e pesquisa money. E coloca esse moneyzinho de lado. Aproveita e vem aqui e pesquisa cinto de barriga. Ok? E aí eu vou colocar esse primeiro aqui. Mas eu acho que esse rosinho fica mais melhor. Vou deixar o rosinho, então. Fica mais bonito. Mais melhor. É, gente. Meu português tá afloradíssimo. Mais melhor. Essa foi boa. E vocês, gente? Vocês têm um português bom? Como é que é o português de vocês, gente? Comentem aqui embaixo que eu quero muito saber. Então agora, a gente vai colocar os colares. Que você pode colocar esse. E lá no final, tem esse angel aqui. Que também fica muito legal. Eu acho que é bem bonito quando coloca esses dois. Porque dá um charme, né? Dá um charme. Fica bem legal. E agora a gente vai colocar o que eu acho que possa ser o último item, né? Não sei. 32, 10, 5, 26, 13. E eu acho que tá pronto. Vamos ver se tá pronto, gente. Onde foi que eu salvei? Aqui. Tá pronto. Só que eu acho que realmente os cílios, ele foi diferente. Porque eu vi agora... Acabei de ver o formato, ó. Dos cílios. Vamos dar uma olhadinha pra dar uma conferida, né? Porque às vezes eu posso ter mostrado os cílios errados pra vocês. Loves. Opa, tudo junto, gente. Assim. É, gente. Foi esses cílios aqui do final. Eu tinha colocado esse, se eu não me engano, ó. Esse daqui. Aí ele fica mais... Com o olho mais aberto. Com o olhar mais aberto, né? Esse daqui não. Esse daqui fecha um pouquinho mais o olhinho dela. Então o que mudou mesmo foi isso. Foi o olho e também a correntinha aqui embaixo. A única coisa que mudou. Mas eu realmente achei que a rosa desse cintinho aqui ficou mais bonita, né? Mas foi só isso, gente. De resto, tá tudo certo. Tudo ok. E vocês gostaram, galera? Se sim, deixa bastante like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Eu só quero ver uma última coisa aqui. As configurações desse jogo, qualidade de gráfico tá baixíssimo. Meu Deus. Eu não tô conseguindo ver o que tá tendo pra cá, gente. Misericórdia. Não, deixa eu aumentar essa qualidade de gráfico aqui, gente. Não tô conseguindo ver nada. A gravando não tem como mudar. Mas eu vou mudar, gente. Porque misericórdia, ó. O jogo de vocês também é assim, gente? Olha, eu não consigo ver nada pra lá. Misericórdia. Tá bom, gente. Foi isso. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.